O Partido da República deixou o bloco de apoio ao governo. A saída do PR é mais um desdobramento da crise que começou com as denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes. Nas últimas 24 horas, a oposição conseguiu e perdeu o número de assinaturas para criar uma CPI que investigasse o caso. Assim que conseguiu as 27 assinaturas, o líder do PSDB não perdeu tempo. Este é o requerimento, senhor presidente, que vem assinado por senadores da oposição e da base aliada. A oposição conseguiu as últimas assinaturas enquanto o ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, se defendia na tribuna das denúncias de corrupção. Para a base do governo, começava uma corrida contra o relógio. Vamos conversar com os membros da base que assinaram a CPI para verificar a possibilidade de retirada de assinaturas. Era preciso fazer isso antes que o requerimento da CPI fosse lido oficialmente no plenário. O senador João Durval, do PDT, foi o primeiro a retirar a assinatura ainda na noite de terça-feira. Percebi o seguinte, que eu estava sendo instrumento da oposição. Eu sou da base do governo. Nesta quarta-feira, outra desistência. O senador Reditário Cassol, também da base aliada, venceu a pressão do governo. Nós mostramos aos senadores que era importante fazer a investigação, o governo já está fazendo e, portanto, era desnecessário fazer um pedido de CPI. O governo trabalhou na calada da noite, pressionou os senadores, faltou com respeito, humilhou os senadores e obteve sucesso na retirada de algumas assinaturas. Houve desistência também na oposição. O Tucano Ataídes Oliveira, suplente de João Ribeiro, do PR, retirou o nome a pedido do titular da cadeira, mas logo recuou e manteve o apoio à CPI. Eu queria fazer tudo para que ele não tivesse nenhum problema. Esta é a minha intenção, como amigo. Mas acima da nossa amizade está a minha ética, está o meu caráter e está o interesse do povo brasileiro. O resultado dessa movimentação, o presidente Sarney anunciou no plenário. O citado requerimento, contudo, ele não tem os requisitos regimentais necessários à sua tramitação. A presidência devolve o requerimento ao seu signatário. Agora a coleta de assinaturas recomeça do zero. O senhor acredita que os 25 que assinaram a outra, quer dizer, a mesma CPI, mas que foi arquivada, vai continuar, vai ter o apoio? Não tenho dúvida. Esses já foram pressionados e mantiveram a sua candidatura. Então acredito que eles irão até o fim e que nós conseguiremos as outras duas. No mesmo dia em que conseguiu derrubar a CPI, o Planalto teve uma baixa. O Partido da República confirmou a saída do bloco de apoio ao governo no Senado. Assim, o bloco cai de 30 para 24 senadores e perde o posto de maior da casa para o grupo liderado pelo PMDB. O líder do PR garante que o partido continua na base aliada. Nós resolvemos ser liderados por nós mesmos. Nós agora queremos discutir, nós agora queremos sentar na mesa, nós queremos agora ouvir e sermos ouvidos. Com todo respeito a Humberto Costa, ele a partir de agora não nos lidera mais. Nesse momento existem mágoas que precisam ser tratadas, o próprio governo vai ter um canal de diálogo com os senadores do PR. Nós aqui que fazemos a base do governo também vamos aprofundar esse diálogo. Eu acredito que não haverá maiores traumas nesse processo.